O Canal Paralelo agora aqui da Esplanada dos Ministérios, no ponto em que a Polícia Militar do Distrito Federal está realizando uma revista, tanto do lado de cá, o lado norte, daqueles que estão contra o impeachment, quanto do lado de lá, do lado sul, das pessoas que estão a favor do impeachment. Conforme um policial aqui que a gente abordou, não existe qualquer estimativa de público por enquanto, já que as pessoas estão muito dispersas, e essa revista ocorre, tanto lá quanto aqui, para evitar que o pessoal siga adiante com pedaço de pau, cabo de bandeira, facão, foice, arma de fogo, entre outras coisas. Valeu, acompanhe a nossa cobertura.